A grande batalha entre Astro Toilet vs G-Man Acabou de ser lançado o episódio novo Skibe de Toilet 72 parte 2 E o V-Net já tá aqui pra reagir pra vocês Será, mano? Será que vai ser realmente a batalha? Quem tá botando fé no G-Man, curte Quem tá botando fé no Astro, comenta Eu acho que o Astro ganha, mano Vai ser o fim do G-Man Ah, tá sem legenda agora Vamos, G-Man, seu traidor Você vai sentir a justiça agora Isso, foi aí que terminou, né? Vamos ver o que vai acontecer agora Já era de se esperar, né? Que é impossível acertar o Astro, ó lá Mas ele também tem proteção, mano, agora Que isso? Ele vai arrancar a proteção do G-Man Ele destruiu Mano, o Astro é extremamente forte, velho Meu Deus A cara do Astro, mano Ele tá muito confiante G-Man não vai dar conta, mano Que isso? Ah, G-Man, seu covarde Tá buscando ajuda, né? Buscando ajuda, né? Seria o que? Uns Skibs de suicidas? Mataram ele? Ah, tá Não, não é possível Aí eu fico envergonhado Porque eu botei tanta fé no Astro O Astro tem essa vantagem De ser extremamente rápido, mano Que isso? Nossa! Até eu assustei agora G-Man G-Man doidou, meu Tá doidão, ó lá Meu Deus, mano Olha como que ele é extremamente rápido Mano Tá muito suspense isso Quem vai vencer isso? Meu Deus Essa o Astro eu não esperava, mano O que ele tá falando? Cadê a legenda? Ha, ha, ha G-Man Tá vendo tocha aí Vê, netinhos Opa Que isso? Que isso? O que que tá acontecendo? É o fim do Astro? O que é isso? Mano Quem que é esse personagem? É o novo Astro? Meu Deus do céu Seria um titã dos Astros É isso? Porque até o Olha isso Até o Speakerman veio atrás Oh Chitãs chegaram É isso Agora a batalha é com eles G-Man Sou covarde Agora você foge, né? Mano Então Tem um novo personagem aí Uh Ele catou o braço do Astro Mano Venetinhos Venetinhos Mano Que episódio foi esse Mano Venetinhos Meu Deus do céu Maluco Eu não esperava tudo isso Eu botava fé Que o Astro ia vencer o G-Man Que o G-Man ia morrer nesse episódio Depois da batalha Ia ser com os titãs Alguma coisa assim Eu nunca imaginei que teria um novo Astro E ainda mais o titã dos Astros Se não for o titã dos Astros Venetinhos Me corrija aí Mas Eu tô deduzindo que seja O titã do Astro Porque ele é muito grande E ele veio pra salvar o Astro Que tava literalmente Morrendo ali O G-Man Destruiu ele Com Com todos aqueles Letras Ele ligou um modo dele ali Que ele ficou extremamente bizarro E muito forte Com aquela cara de louco E ele Conseguiu vencer o Astro Eu não botava fé Que ele ia conseguir Porque o Astro É extremamente ágil E ele tem aquelas mãos magnéticas Que nada acerta ele E ele absorve todo o dano E devolve Os tiros Sério Esse episódio veio Pra quebrar com toda a minha teoria Agora o novo episódio A 73 72 parte 3 Ou 73 Ainda não sei se vai ter outra parte Vai tá Muito Mas muito Louco Porque a gente pôde ver ainda Que os titãs chegaram pra batalha E o titã Cameraman Pegou um dos braços Do Astro Então Ele agora também Tem uma vantagem Se ele for lutar Contra os Astros Que com certeza vai acontecer Porque aquele titã Astro Toilet Não veio à toa O Venet Tá fazendo a versão dublada Desse episódio também E de todos os episódios anteriores Eu vou deixar aqui Pra vocês assistir Agora Beleza? Qual é a ordem, mestre? Apenas destrua tudo Que se mova Se o pequeno é uma ordem, mestre Vamos destruir O astro O ser conhece a pena por traição Comandante Ninguém escapa da justiça Eu sou a própria justiça O ser precisa de mais do que isso Para me vencer O que é isso? Tira essas patas de mim Eu sempre estou um passo à frente Não importa estar um passo à frente Importa ter a mesma força do que eu Está sentindo, astro? Está sentindo? É essa força Que vai te destruir Não está dando conta Sozinho com o Farc O problema É que todos querem matar o Venet Mas ninguém Está preparado Para isso Não sou um outro Eu estou mais do que preparado Para você E eu vou Te provar Isso agora Não se esconde Covarde Mostra sua cara É seu filho Soltar Ninguém coloca a mão Meu cabelo Ele foi lavado ontem Você é leito De mim